As mandalas podem dizer muito, elas são harmoniosas, tem vários estilos, surgiram há milhares de anos. Os desenhos são formados por um círculo, representação do limite entre o divino e o mundano, a consciência e a inconsciência, um ponto central, e elas chamaram a atenção da Kátia. Esta mandala aqui ganhou o nome de Alegria Celeste, e o mais interessante é que cada pontinho que é feito nela aqui tem um significado, não é mesmo, Kátia? É isso mesmo. Então, essa é uma mandala que foi trabalhada de forma terapêutica, em grupos de mulheres, então eu uso as metáforas de que cada ponto desse possa representar uma área da vida, um significado e tenha uma função terapêutica. E o intuito era desacelerar, era trabalhar cada ponto de forma a acalmar essa rotina acelerada que a gente tem, junto com outras mulheres, falando desses temas que as mandalas trazem, então os nossos ciclos, os nossos tempos internos, e aí em cada momento a gente usa a mandala com essas intenções. A exposição Em Casa, no Ninho, mostra simetria com repetições nas mandalas, uma simbologia da vibração de cada figura. São cores, texturas, e tudo traz um sentido diferente. Esta peça aqui foi uma peça feita com giz pastel, então a intenção aqui era trabalhar a cor e um espaço de radiação do centro para as extremidades. E aí o espelho, reza a lenda, algumas pessoas que falam disso, vão falar que o espelho manda a energia embora, aquela energia que a gente não quer, ou então de proteção, lembrando o sol. E aí depois eu comecei a trabalhar algumas peças usando alguns tecidos, então essa peça aqui seria uma peça que vai trabalhar cores, e eu comecei a usar também cordões, porque estudei constelação familiar, e comecei a usar cordões simbolizando os nossos antepassados, brincando com essas cores. A artista aos poucos foi se aperfeiçoando, descobrindo novas técnicas. As mandalas são uma poderosa ferramenta terapêutica para atrair abundância, amenizar conflitos, resgatar a criatividade e a inteligência emocional, e alinhar a conexão do ser com a própria consciência. As pessoas estão buscando essa leveza, trabalhar com mais leveza, a criatividade, os trabalhos manuais, e os trabalhos manuais são o resgate das sabedorias ancestrais das mulheres. Legenda Adriana Zanotto